Fala galera, tudo beleza? Eu estou aqui no canal do meu parceiro Cadu Pra falar pra vocês darem uma olhadinha no meu canal, o link vai estar na descrição E aqui no vídeo tá rolando alguns vídeos que já rolaram lá no canal Valeu? Até mais! Ai caraca! Fala aí galera, bem-vindo de volta à nossa série de quadro Infinity Warfare Lembrando galera, aqui no canto direito, se eu da tela, tem a playlist com todos os vídeos Pra galera que quiser tá pegando esse vídeo e não ver os outros E também no final, sempre tem o vídeo anterior E tem a playlist também, no final tem a apresentação nova do YouTube aí, né? Então no final eu coloco o vídeo anterior e coloco aí também isso na tela, beleza? Então bora lá Vou ver o que a gente tem aqui Ah, eu adoro os perseguidores, cara A campanha tá muito bacana, cara, muito legal mesmo Eu tinha comentado no início que a jogabilidade tava muito boa, né? Tava muito bacana aí Vamos ver se a gente dá pra carregar a arma aqui Então bora lá, galera Então bora lá, galera Então bora lá, galera Então bora lá, galera Rebastecer munição Isso, ó Bora sim, hein, mano Encher aqui Bora lá Vamos lá, vamos lá Opa Cara, esse jogo é muito frenético, galera É muito frenético mesmo, cara Os efeitos, cara Muito bacana Não existe essa arma de... Jogabilidade muito gostosa Lembrando, galera Depois de terminar essa série Vocês vão votando aí qual série que vocês querem que eu trago no canal Uma coisa a mais vou trazer, né? Além dos testes Pra galera que acompanha os testes Vai continuar normal os testes Mas vai ter também essa série aí de jogos aí Detonada aí do início ao fim aí Vai ser uma coisa diferente a mais aí no canal, viu? Pra quem não sabe ainda Então é isso aí que vai acontecer, mano Aperto o mouse esquerdo pra designar o alvo Solicito abrir fogo Alvo marcado Entendido Alvo avistado chegando armado É um bagulho futurístico mesmo, galera É um bagulho louco Pelos tiros, 3-1 Copiado Alvos assustados Sendo embora Ai, caralho Isso nem bem que tá tudo aqui Ai, meu Deus do céu Socorro Senhor, a nave tem robôs Use o módulo de hack Vamos lá, vamos lá Alvo marcado Vamos lá, vamos lá Alvo marcado, jovem Bom efeito no alvo, 3-14 Copiado, cessão Recas Às 12 horas Aqui Você pode explodir no transporte Vamos lá, vamos lá A dublagem ficou bacana, né, galera Achei que a dublagem ficou muito da hora, cara Achei que eu tenho que eliminar esses inimigos desse jeito, eu acho Não sei Vamos ver se tem mais inimigos aqui Ah, só tem um só, cara Solicito abrir fogo Alvo marcado Entendido Alvo avistado Chegando armado Disparando Disparando Sai daí, mano Sai daí Cara, esse jogo tem muito efeito, cara Na tela, olha isso Assustado Assustado Alvo, senhor Alvo destruído Forcem, a torre fica no alto do morro Vamos lá, vamos lá Ai, cara Granada Preciso de vocês no flanco esquerdo 2-6, no direito Copiado, pra esquerda Onde que arma que é essa? Tem que ter sniper Tem que ter sniper Ah, não Tem que ter sniper Vim com isso Vamos lá, vamos lá Acho que tem que destruir os caras de jeito que mesmo Muito robô Arma ruim, cara Armas, armas, armas Parece que é amigo, porra Aproximando, mantenham o foco Equipe Gold, report 2-4 de posição, lado esquerdo, senhor Aqui é 2-6, estamos em posição Tá bem, vamos lá 3-1 na estação, disponível para solicitação Aqui é 3-1, aguardando seu sinal Solicito abrir fogo, alvo marcado Entendido Alvo avistado, chegando armado Disparando, disparando Vamos lá O jogo é frenético do começo ao fim, cara Que loucura Pelos vírus, 3-1 Opa Mas só tem robô, cara Olha isso Tudo amigo, cara Cadê os inimigos Vamos lá, vamos lá Aguardando seu sinal 3-1, alvo marcado Entendido A caminho para ataque Armas, armas, armas Os inimigos são espertos, cara Só de aparecer e eles começam a acertar o tiro em mim, cara Tá com granada Até que tá inteligente os inimigos Tá bem bacana também Achando que tá bem legal Robô que não acaba mais, jovem Robô com a toaba injetada Aqui não sofre dano de pulo Os caras são ninja 3-1 na estação Disponível para solicitação Aqui é 3-1 Aguardando seu sinal Solicito abrir fogo Alvo marcado Entendido Alvo avistado Chegando armado Disparando, disparando Os caras avançam, cara Amai, filhos Tudo limpo Tudo limpo Entendido Defina um perímetro Os scars vão entrar Deu uma metadinha no gráfico também do vídeo anterior que eu trouxe, galera Deu uma incrementada mais aí Além do que o shadow play, né Deu a configuração e também no lagu Ficou cravado 60 frames A pedido de alguns, né Eu deixei marcado o FPS pra vocês ir vendo aí É invasão, cara Invasão Só tiro no pote Opa Acertei a tira Tirei no amigo Ah, onde que eu tenho que ir? Socorro Ah, mano Não vi, cara Puta que pariu Mas sim, mano Vamo lá, vamo lá Invasão, invvasão Marte o Zé Eterno Temos que ir agora Peter, vamo Red shot Senhor, não tem não Ah, agora consegui Que eu não tinha visto antes, cara Ajudem o robô Levem o nome em custódia Suboficial, acione o Waze Ainda temos naves inimigas no espaço aéreo Pra já, almirante Forças da SAF estão do lado de fora Estabelecendo uma base Ótimo Vamos dar uma olhada nesse filho da puta Precisa de médico? Eu não preciso Tem ID de funcionário É ele Ah, contra o Senna, galera É a 30 frames, viu? Dois anos Infiltrado do SDF Este não é o meu nome O Shadowplay está monitorando Qual o seu nome? Comandante Akil Mingreier Do Steleman Defense Front A operação é em Europa Você começou uma guerra E vou terminar essa guerra Eintes estão quase adquirindo os alvos inimigos, almirante Foi rápido, Ethan Bom trabalho Vocês adinham, inevitável Tirem ele Martins é eterno Manter posição, marinhas Quero 5 minutos com esse babaca Solta Tanta gente inocente, Reyes Vamos lutar por elas Entendido Estamos prontos, saiu Vamos indo É isso aí Carregando agora Vamos ver o que vai Vai rolar Controle da Agios É, meu irmão Tá preso É a nossa carona, Ethan Sim, senhor Será que a gente vai pilotar agora, galera? Manda ver, Viva Copiado Isso é avião, cara? Que porra que é essa? Um robô? Ah, você tá brincando, cara? Que eu vou andar por tudo isso? Pilotando a bagaça aqui, mano Que loucura O combustível tá indo pro saco Impulsionar O que? O combustível Propulso 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 É, mano Chegamos a um espaço No Man's Sky Que fez parecido Que o No Man's Sky Quando você sai do planeta Afirmativo Inimigos vindo Vamos entrar lá É, mano Agora aqui o bagulho virou Virou bagulho louco aqui, mano Ó Nível H.M. Ogivas vindo Lançando sinalizadores Estão lançando Skelters Travem um alto, senhor Virem nesses caras Temperatura dos canos aumentando Sinalizadores Travar a mira primeiro Vai, vai, travar a mira Ai, meu Deus Que louco Que massa, cara Aqui tem outro aqui, ó Morreste É, mano Cadê, cadê? Ai, meu Deus Socorro Ai, desvia Morreste Morreste Mais uma pro saco Que massa, cara Ah, cara A campanha Tá muito boa, cara Ai, meu Deus Socorro Trava a mira Trava a mira Morreste Morreste Ui Olha os destroços É mais uma linda, cara Ó Mais uma aqui, ó Exato Exato, abrir fogo naquele destroyer inimigo Atacando Usa seus canhões, Reyes Defesa aérea Arrebenta eles Entendido Entendido Alterna para os canhões principais Continua assim Contra-se Contra-medidas Contra-medidas Ela vai explodir Aera Que louco, mano Olha que massa Onde que é a base? Onde que é a base? Pra onde que ele tem que ir? Vamo pro sol, galera Vamo pro sol Ae, galera Proleta terra Pouze Na retribution Cadê a retribution? Cadê a retribution? Cadê a retribution? Cadê a retribution? Olha lá, ponto azul Eu acho que é Já podemos pousar Vamo pousar, galera Que louco, mano Vamo ver Ai, calma aí Calma aí Que eu sou meio barbeiro Cadê essa pista? Olha aqui Tava pousando bagulho E nada a ver, irmão É aqui, não é, cara? É aqui, não é? É aqui, não é? Reaproxime-se da pista Como assim, cara? Não entendi Pouze na retribution É aqui, cara Ah, tem que Pousar certinho, cara Tinha no lugar totalmente errado Olha ali, que loucura É, galera Eu não sei nada do jogo, né? A gente tão aí Zerando pela primeira vez Ah, agora sim Vamo lá, vamo lá Vamo lá Tensis atingidos Tensis atingidos Tensis abatidos Entendido, Ita Você é pilota Eu atiro Sim, senhor Raider, focarei na fonte Mantenha todas as torretas ocupadas Ai, atirar na onde, meu Deus? Socorro Aqui, o Almirante Alegote Não unir por fora Vocês foram derrotados Morte não é tesoura Ai, meu Deus O que eu tô fazendo aqui? O homem robô não ia dirigir essa busanha? Fique com ela, entra Vamos com as calas do interior Desquiste com sinalizadores Contra medidas Vire no canhão Um, dois Vixe, nem um tiro Eu tô até lado aqui, galera Que loucura, mano Cara, que massa pilotar, mano Ai, meu Deus Socorro Como ele desvia disso? Não tô controlando não, cara Tô só mexendo aqui, ó Várias baixas a bordo Todas as estações A Retribuição está com problemas Atirem naquele super cargueiro Tigers atacando Scars Vamos lá, manda bala aí Continue assim Opa Trava não A Olimpa A Olimpa atacou nossa frota Vamos voltar pra base Vamos pra Ratch Você vai na frente Copiado Retribuição Scar 1 solicitando permissão para bolso Copiado, liberado para bolso Pista 2, limpa Tem que ir ali Entendido 2, limpa Aproximando Segure para mirar Espere Olha que massa, cara Muito bacana Uma mira Nós assumimos daqui Charlie Delta Na escuta 1, 1, 1 para a Retribuição O que diabos aconteceu, Gator? Chegamo Mano 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 Panas baixas da manobra de queda, senhor Preciso de uma maca aqui Tenente Reyes Precisamos de você aqui em cima imediatamente Ponte, câmbio Tão ouvindo isso, Solto? Sim Bom, galera, então vamos finalizando mais um episódio Agradeço a todos que acompanham o teu final mesmo de coração mesmo E é isso aí, valeu até mais Até o próximo vídeo aí E... Fui Solte, tudo bem? Afirma